Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lore, a Alpe mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Carambites, 2 Baionetas e 2 Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Depósito feito com sucesso e a gente vai nessa caixa aqui, hein? Eu vou de primeira. Primeira? Ai, eu não sei se eu vou de primeira. De prima? Então tem. Puta, que pariu, forramos. Tá lá, 135 dólares. Uma Alpe, grafite, legal. Profite de antidepositor 98 dólares. É, foi um profite aí de... Vamos ver quanto que custa essa Alpe na Steam. Ainda tem 20 euros aqui para brincar. Mano, eu vou em busca de uma faca. 10 tiros de 1.97 e fé. 10 tiros de 2 euros. Será que vai pagar? Será que vai pagar? Euro é enjoado, hein? Pois é, vocês ficam colocando euro aí. Tem que colocar dólar, pô. Dólar é mais fácil. Dólar é a moeda universal. Paga nunca? Ah, mas vamos sonhar, né? Já veio uma Alpe Grafite. Ficou de Hal, Asimov, Talon, AWP, Grafite. Aprendi com o rei do profite. Já chegou a Alpe. Tem um adesivo, inclusive, de 2017 ali. Não sei se é caro, mas... Acho que ele já até aceitou lá. Já aceitou lá. Quanto vale essa AWP Grafite? De 903 reais. Mano, depositamos 98 dólares. Saímos com 181 dólares aqui na conta dele. 90 euros, um cupom calvo. Virou 121. Então a gente fez um profite aqui do dobro. Depositamos 90. Um pouco menos que o dobro, porque foi 98. Então é 90 euros em dólar. É 97. 97 dólares. 97 virou 181. Coisa linda, coisa linda. E essa Alpe é maravilhosa. Vou mostrar pra vocês lá dentro do jogo. Olha só. Ela veio float 011 minimal wear. Veio um pouco de desgaste aqui na parte da frente só. Mano, esse adesivo da Finetic, ele é carinho, não é não? Custa a bagatela de 925 reais. E foi vendida recentemente por 800 reais aí, ó. Já foi vendida até por mil reais, ó. Eita pá. Tá lá. Tá lá. Dá adesivo caro, hein? Que tá na melhor posição da Alpe. No Scope. Dá overpay? Deve no máximo 20%. 20% dá uns 180 reais de overpay aí. Tá bom. Tá legal pra caralho. Só que pra craftar uma Alpe dessa, você vai ter que desembolsar mil reais pra comprar o adesivo. Tá lá, irmão. Parabéns, viu? O provébile da Alpe foi um provébile 90. Se fosse um provébile... Nossa, se fosse 90.04, passaria pra uma Gut Doppler. Mas tá bom, tá valendo, tá maravilhoso. Cs gol, ponto net, cupom calvo, 35% de bônus. Saímos com o dobro do que depositamos aqui pro inscrito. Pra ele, foi 100% de lucro. Ah, mostrar no vídeo aqui também, um profite que eu fiz hoje. Olha só. Ontem, ontem, dia 4 de fevereiro, eu depositei 400 dólares. 400 dólares virou uma Super Conductor, uma Flip Marble Fade e uma Handwrapped Slaughter. Olha o preço delas. Olha o preço delas. Isso aqui foi com 400 dólares. A Super Conductor, ela não tem nenhuma anunciada no momento. Porém, a última que foi vendida foi por 8.200 reais. Só que eu acho que vale mais do que isso ainda, porque provavelmente quem comprou essa skin foi pelo preço de encomenda, que tá muito semelhante ao preço de encomenda. A gente sabe que sempre o preço de encomenda tá muito abaixo do valor real. Então, a Super Conductor, caríssima. Só aí já pagou 4 vezes o valor do depósito à toa. Ainda ganhamos uma Flip Marble Fade de quase 4.000 reais, uma Faixas Abate de 3.300 reais. E hoje eu depositei 100 dólares, como quem não quer nada, ó, pra testar o cartão pré-pago que eu tô usando pra depositar agora, usando o cupom calvo também. E peguei uma M9 Free Range de 500 dólares no site, que na Steam vale 3.300 reais, né? Tamo forrado. S-Go.net, cupom calvo. 35% de bônus no seu depósito. Tudo isso aqui é pra sortear pra vocês. Menos a luvinha. Que um dia eu vou trocar por vários skins pra sortear pra vocês, mas antes eu vou dar uma curtida. No dia 12, eu jogo pra minha conta e dou uma brincada com ela. Naquele jeitão. Vamos lá, clã. Cartão, cupom calvo. 35% de bônus. 100 dólares, vai virar 135. E boa sorte, meu consagrado. 35% de bônus do cupom calvo. Seu pagamento foi feito com sucesso. 135 dólares. Aqui o bagulho é o seguinte. Monte Everest. Legal. Legal. 122 dólares. Caralho, a Monte Everest não decepciona, né? A Monte Everest. God já é o segundo profite. A gente depositou duas Monte Everest na conta de inscrito hoje. As duas deram bom. Um saiu agora com a 122. E o outro saiu com uma Alp Grafite. Só que aqui a gente vai pegar o que pra ele? Vamos pegar uma faca. Acho que a melhor faca das opções aqui é a Ursus, mano. Deixa eu ver se ele já tem faca. Não tem nada no inventário. É a Ursus mesmo. Eu não tenho nem PC, Saulo. Ah, agora já dá pra dar de entrada num PC lá na Estúdio PC, meu querido. 26 dólar, dá pra buscar o maluco. É a caixa Monte Everest ali. Ela custa 80 dólares. Depositando com o cupom calvo. Veio uma skin de 122. Tá legal pra caralho. Ai, que beitada. Dá o tiro? Mano, aqui eu tô confiando que vai pagar ainda, velho. Deixa eu ver. 71 e 85. É agora, então. Tiro com 21. Para, 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 para. É, foi longe. Tá lá. Saiu de faca. 121 dólares. Tá legal. 100 dólares virou com uma caixa, uma faca de 720. 144 dólares. Isso porque ainda sobrou 20 dólares que a gente podia ter feito um profitezinho, mas a gente foi na luva e não conseguiu. É, mesmo assim, saiu no lucro. Coisa linda. Desse igual ponto net com o cupom calvo, mais um inscrito forrou na Monte Everest. É, mesmo assim, saiu no lucro, mais um inscrito para a gente poder ver com 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 a gente poder ver